Vai estourar tudo Bom dia família, estamos no dia 2, estamos construindo aqui a academia E já é umas 8 horas da manhã, eu, o Breno e o Laís, vamos tomar café agora Deixa eu virar a câmera aqui Dia 2, e aí Brenão? E aí? Fala aí, a gente foi comprar pão hoje, né? É O Breno fez as compras, eu vou mostrar ali o que ele comprou e aí Laís, bom dia Hoje, café da manhã, gente, a gente cuidou bem cedinho hoje pra te terminar que a gente começou ontem E tem muita coisa, né, Breno? Uhum Ih, já vou com muito Hoje foi a primeira compra que o Breno fez Ele fez com cartão, né? O que você comprou, Breno? Pão com o que de presunto Você usou o que pra comprar? Cartão Cartão foi crédito ou débito? Foi crédito, né? Não, foi débito Usar um cartão de débito Pra ficar esquecido É, ele tem uma padaria pertinho de casa, então a gente tá ensinando ele a fazer compras já Partinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a padaria é aqui embaixo, tá, gente? A gente mora em cima da padaria, só pra você ter uma noção É muito perto Então a gente tá ensinando ele e deixando ele aprender um pouco mais E agora eu vou tomar café agora Ela ainda acabou de fugir pra arrumar as coisas, né, velho? E eu não consigo abrir o negócio E depois a gente volta mostrando um pouco lá de cima E não se esqueça de inscrever o canal, família Deixar aquele like maroto E vamos ver como é que vai ser hoje Estamos reformando lá o pico FWM E tá ficando bonito, hein? Se necessariamente tá ficando bonito A gente lavou tudo ontem Montou algumas coisas E hoje a gente só vai instalar a barra E finalizou o restante pra deixar o filé E depois vamos descer pra casa Pra poder arrumar algumas coisas aqui que precisa Porém tá ficando muito, muito legal Muito legal mesmo E vamos lá aqui tomar café Porque eu tô morrendo de fome Ah, por quem que sabe o que eu como? Vou virar aqui pra vocês poderem ver, tá? Hoje o meu café da manhã O Breno come queijo, presunto Eu não sou muito fã do café da manhã Eu vou comer um pão só Tomo uma meia giga de café E minha caneca especial Manteiga Eu uso uma manteiga Mas não é manteiga, né? A gente sabe que não é Porém Hoje esse é meu café da manhã Você vai comer pão, presunto e queijo, né, Breno? Eu não consigo cortar Eu vou ajudar você E você, Laís? Você vai comer o que hoje? Peraí, peraí, tô voltando Voltando Laís, tô voltando Você vai comer o que no café da manhã? Vou comer pão, presunto e queijo É, só eu que vou comer um pão só Eu vou comer também A mesma coisa que o Breninho Eu não costumo comer sempre também não, gente Mas como hoje tem Eu vou querer provar também Então vamos lá, família Tomar café da manhã Ó, agora era pra entrar de folga, né? Mas viemos ver um pouquinho na Re-Hap Propaganda Eu tenho isso Propaganda Ó, Raulucha A gente parou pra ver as cartas Pokémon Quem não sabe, eu jogo Pokémon, galera Sim Eu jogo Eu jogo Eu jogo É que eu quero esse Pokémon aqui Que ele é de Pokébola Ele vem no leite de uma Pokébola Olha só, que irado É muito irado Esse Pokémon, aquele ali Mas ele é muito louco É muito fofinho E vem vários pequenininhos aqui, ó E eu quero esses daqui, ó Os preços não é tão altos R$50,00 Olha o Squirtle O Squirtle que tem aqui, que fofo, gente Muito maneiro Pikachu Pikachu Eu já gosto de boneco Aí tem umas bag aqui, ó Que as caixas Que vem, olha Caixa do Giratina, cara Que louca Ai, que legal Vem com uma carta do gráfico Rotom Rotom Tem muita coisa legal E aí A gente tá vendo e comprando isso aqui, ó Pra gente montar Quebra-cabeça Olha, tem da Mona Lisa, cara Quebra-cabeça mesmo Tá Mona Lisa Tem umas coisas bem legais aqui Curti bastante mesmo Aqui é Pokémon Olha lá, é uma Uma bag Jumbo Segura aí, Beno Pra gente ver Olha só quantos Pokémon irados Quantas cartas raras Caraca Isso aqui é rara Muito maneiro Eu não quero esse Pokémon Eu creio que é da nova geração Que eu vou estar vendo Muito maneiro Isso Isso aqui é rara Isso aqui é demais Daqui a pouco A gente mostra mais coisa Mas foi da hora Vamos dar uma olhada aqui Olha lá Tem patrulha, canina Várias coisas legais Patrulha, canina Aí pra quem curte Bay Olha essas Bay que irada Eu curto muito Bay e nado Olha os nados aqui Muito irado, cara Isso aqui não é Blade Blade, tá? Só pra falar Só que não é Blade Blade É uma versão É, uma versão O Breno entende muito mais do que eu Achei que era Bay Na hora que eu cheguei Não, 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 não Isso daqui são as arenas É bem diferente, ó As arenas aqui de lançamento Olha como que é a arena Não é tão caro, né? 150, ó Essa aqui é 79 reais Elas são feitas de plástico Outra é 150, mas um pouco maior Aí tem uns kits aqui com várias Bay, ó Esse aqui é 209 reais Olha a outra de trás Esse é só o lançador Lançador, um turbo Lançador turbo Muito tirado Essa de pacote eu já vi E vem duas Bay, tá vendo? Em cada pacote Aí tem a... Esse aqui é unitário, né? Vem só uma Bay? Aí eu acho que só uma Olha lá, vem uma Bay só É unitário É um pouco mais barato Aí é 199 reais Muito tirado, né? Alguém me ajuda a tirar a arena vermelha? Pra cima Acho que ela tá travada lá na ponta Ele tirado essa arena, cara E o Breno tá louco pra ver essa arena Bay, olha só Olha só essa arena Bay, cara Olha numa batalha, vai cair Eu caí no buraco e perdi já Muito tirado, muito Maitre pegar aquela Eu pegaria essa aqui, né? Que vem com um lançador turbo também Só as coisas que mudam A ponta, deixa eu ver A ponta é diferente E vem duas Bay também É muito irado, galera Eu super curti E é uma meta futura Fala aí, Breno Fala, Bi Fala pro pessoal aqui Ó É que isso Ó, você acha que é Blade Blade? Não, é isso aqui É outro tipo de Blade Blade Mas dá pra brincar também? Dá Mas o legal dessa Blade Blade é que ela não se separa Ah, ela não é Claude? É, ela não é Claude porque ela tem, olha aqui Tem aqui ó Parafuso que aí segura ela Ah, entendi Ah, conheço, olha Essa ponta pra andar nisso aqui É uma arena Tem uma arena específica Caraca, eu não sabia não É o Vita É isso aí E ó E o foco principal Futuramente comprar uma Bay É isso? Vai querer comprar a filha? Vou Era dérimo demais Eu super curti E aí, quem não sabe essas dicas Já vai aproveitando a dica do Breno, tá? Porque foi filé demais Família Busca Peixe Chegou em casa E é hora do Rango Olha lá o pratão Rango parte 2 Ele já comeu tudo já Tô por ainda E o Douglas ainda tá na metade do caminho Ainda, né Douglas? É isso aí Olha só, família Almoço de hoje Isso aqui é pepino, não é isso? Pepino 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 Peito de frango E arroz e feijão preto E olha isso, Marjo Aqui, ó Marjo tá descansando, né? Marjo já comeu Já comeu a comida já Já jantou Isso daí, gente Então Parte pro Rango 2 E já já Partiu arrumar as coisas, né Douglas? É isso aí Ó, arrumar as coisas E ainda a gente vai pro passo É, a gente vai dar um olho no passo Daqui a pouco Pra quem não sabe onde é o passo Daqui a pouco A gente vai mostrar o que é isso pra vocês O que é passo, né? Bora lá É passo, não é passo É passo, não é passo Porque senão meu gato vai fugir Quem não sabe é ter um gato chamado Marshall, tá? E meu gato Ele tá em fase de adaptação Então são duas semanas, galera Duas semanas O gato se adaptar E não fugir Então durante esse período O pet, né? Que é o caso do Marshall Ele precisa Sentir que aqui é a casa dele Sentir que aqui é o novo lar dele Pra ele poder sair E depois não fugir Sim Isso é real Vou mostrar aqui como é que tá agora Ela já tá quebrando tudo Laís quebrando tudo ali, ó Aí, gente Aqui a mesma parte a gente já colocou aqui, né? É, isso é verdade, ó Dá pro pessoal ver aí? Eu acho que dá, ó A barra tá aqui A academia aqui tá semi pronta Trouxe bastante coisa O chão, né? Que vocês tinham visto no outro vídeo Agora tá ali Olha lá, tá limpo Tá bem melhor pra treinar Sim E é isso, família, ó Limpo, organizado Agora vamos treinar Treinar, vamos descansar Aqui dois dias A gente tá direto arrumando as coisas, ó Verdade Como é que tá ficando? O espaço é da hora, hein? A gente prendeu, só que não tá preso não, tá? Vocês acham que tá tudo preso aqui Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Mas tá solto ainda Aí em cima Agora só falta a gente fixar bem a barra Mas já dá pra fazer alguns treinos já, né Douglas? Ah, é verdade Pelo menos barra fixa é garantido Paralela, sem chance O supino, né? Que a gente precisava treinar E já dá pra botar treinar Pra mim, né? Sim, é bem importante Verdade Então a gente fixou a primeira parte aqui em cima Nessa base Que já tá fixada Não vai dar pra ver porque tá bem escuro Tá escuro Mas embaixo a gente não conseguiu E o chão a gente vai evitar de furar ele Pra não vazar lá embaixo Que a gente mora na parte de baixo Sim, é verdade Aqui é o térreo da casa, viu? Quem não sabe aqui é o térreo da casa Acho que o Douglas já fez vários takes aí mostrando um viralzão, né Douglas? Verdade Aqui é bem alto Mas vai ficar da hora, hein? Vai Acho que vocês viram nos takes anteriores A visão que a gente vai treinar, gente É surreal Vai ficar irado demais, né? Então é isso, família Uma ótima noite pra vocês, né? Boa noite E vamos se ver quando tiver academia pronta Mas com certeza vai rolar mais treinos durante, né? Até tá tudo filézinho Porque querendo ou não a gente trabalha, né, Laís? Sim, é verdade A gente não vive só de treino, tá? Não é treino de quatro horas não, tá bom? Fora que a gente arrumou a casa lá embaixo, né? Vamos descer? Sim, arrumamos bastante coisa lá embaixo Deixa eu deixar esse martelo aqui A gente já arrumou bastante coisa dentro de casa No caso a gente não vai mostrar dentro de casa, né? Não Que a gente arrumou Só a sala, quando o Douglas treinar na sala, né Douglas? É, é verdade Mas bora lá, gente É isso aí Isso aí Tchau, tchau pra vocês Uma ótima noite Boa noite E se inscreve no canal, deixa o like Estoura Estoura Tchau 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 Tchau